Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo de nossa série de Minecraft Atividade Bom, galera, tamo aqui na nossa série de Modpack com o pessoal que vocês curtem bastante aí Então, antes de tudo, já vai deixando o seu like que é muito importante Se você gosta da série, curta aí, tá sempre assistindo, comenta a hashtag atividade Que eu vou dar coraçãozinho no seu comentário Então comenta assim, comenta o que vocês querem que eu faça aqui na série E comenta a hashtag atividade na frente que eu vou deixar coraçãozinho no seu comentário, beleza? Lembrando também que eu vou mandar salve pra quem seguiu no meu Instagram Sim, meu Instagram tá aí na descrição, arroba canal do Jotinho, quem não me segue Vai seguir lá, que no próximo vídeo eu vou falar seu nome Vou falar o nome do pessoal que me seguiu lá do outro vídeo Que foi o Victor, que foi o Ícaro também Que foi a... deixa eu ver aqui Josivania Moreira, também teve o Davi Ferreira Também teve o... meu Deus, foi muita gente Tem o Nicolas e teve também o Gabriel Noob Que também me seguiu lá no Instagram Então, se você quer que eu fale o seu nome aqui no vídeo Vai me seguir lá, meu Instagram tá na descrição, beleza? E é nóis, beleza galera? Então vai gerar o seguido lá agora Lembrando também, gente, que eu faço live todos os dias na SteenCraft É, live todos os dias na SteenCraft Quem não me assiste lá, mano, vai lá assistir Aproveita e segue, o link tá na descrição também, beleza? Bom, gente, último vídeo da nossa série, o que é que a gente fez? Mas geralmente a gente ajudou o senhor PeppelCraft Sim, a gente veio aqui, olha só E deu uma ajudinha no Pedro, olha o Pedro Tem uns itens aqui, acho que ele nem viu ainda Acho que ele nem... não sei se ele viu Tá aqui, ó, tá tudo aqui Vocês vão vá lá ver o vídeo anterior Pra vocês saberem o que eu coloquei ali naquele baú O que tem lá, beleza? E bom, galera, o que é que eu quero fazer hoje? Eu vi que eu já tô com várias armaduras aqui E eu decidi começar a me organizar aqui no meu castelo E a fazer minha sala de armaduras, sim Aqui tem minha sala de baús Que eu tenho que transferir todos os baús pra cá Eu já falei 3 milhões de vezes Eu só quase não transferi, mano Porque é muito baú, é muito item E eu quero deixar tudo organizadinho aqui embaixo Mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vi que aqui, ó, ficou uma parede da hora Pra mim colocar minhas armaduras, sim Então, eu vou colocar minhas armaduras aqui, galera Então deixa eu só tirar isso aqui de perto Eu vou colocar isso aqui Ué, cadê a outra? Caraca, tem outra tocha aqui na minha mão Sumiu, galera, tá? Oxi, ah, tá aqui Beleza, deixa eu colocar aqui, ó Boa, e essa daqui Eu coloco aqui, ó, beleza Aí fica tudo igualzinho E aqui eu vou fazer minha parede de armaduras Meio que uma salazinha de armaduras pra mim Bom, pra mim colocar as armaduras Eu preciso de um, de um, meio que um pedestal Que tem aqui Deixa eu só ver aqui Se eu encontro Armor, armor stand Eu acho que vou falar assim Ahn, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, não Ahn Não é armor stand Armor, armor Ahn, deixa eu ver, galera Pô, mano, eu preciso desse item Serão Eu preciso muito desse Eu não sei o nome dele, galera Aqui Aqui, ó Esse itemzinho aqui É armor stand mesmo Ahn A gente vai precisar de stone lab E ferro pra gente poder fazer Então vamos lá Ahn Eu preciso de pedra normal, né Eu acho que eu preciso Deixa eu colocar aqui na fornalha Pra gente poder fazer Show Já fizemos aqui Já vamos vir aqui Que a gente vai conseguir fazer vários Cipar E a gente consegue multiplicar E também, né É assim que faz Ah, o neninho vai precisar cipar Ahn Beleza E eu quero meus ferros 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 Aqui tem ferros Boa Beleza E a gente faz o seguinte Olha, eu boto aqui, ó Boa E aqui também, ó Vamos colocar aqui E já fizemos o que? Dois aqui, ó É isso aqui A gente pode chegar e multiplicar aqui Na nossa máquina Que multiplica tudo Mano, isso aqui é tão fácil Mano, olha isso Meu Deus do céu Fiz até demais Tem 42 aqui, mano Tem nem 10 armaduras Imagina 42 Show Tá, deixa eu colocar aqui, ó Uma Eu não sei se eu deixei espaço Vou botar Vai tudo junto mesmo Eu quero lotar isso aqui De armadura, galera Se bugar Eu depois eu tiro Mas beleza, ó Imagina isso aqui Tudo lotado não De armadura Vai ficar da hora, hein E bom, galera A primeira armadura Que eu vou colocar aqui Vai ser a que a gente tem Aqui que é a do flash, né Vamos colocar aqui, ó Flashzão Deixa eu ver se ficou da... No, ó Ficou da hora, galera Ficou da hora Eu tenho várias armaduras aqui no baú Eu tenho uma armadura Eu vou fazer de ouro De iron também Porque eu já coloco todas ali Tem essas aqui Que tá o pó Só, ó Meu Deus do céu Tá, não tem nada Da armadura mais, mano Direito Caraca, essa de ultimate Eu usei tanto No início da série Praticamente Que agora não tem mais nada Aqui pra ir Tá o pó, galera Mas beleza Tem que colocar lá também Só falta o capacete, mano Aqui, boa O capacete também tá aqui Ele pode Beleza, né, galera Tá, eu vou colocar Tipo, heróis de um lado E essas daqui do outro Beleza, vamos chegar aqui, ó A da varite não A da varite eu tô usando A da varite O peitoralzão Eu tô utilizando Bora colocar aqui Show Olha só E eu quero decorar isso aqui, galera Eu quero decorar Mas vocês Eu quero que vocês comentem aí A forma que vocês querem Que eu decore aqui, beleza Show Ó, vamos ver Eu tô com muita armadura, galera Juro Tem essa aqui Que eu já peguei em pró Isso aqui Que eu já tava pensando Da minha sala de armaduras, né E aí, ó Tá aqui, ó Vamos colocar essa de rubi, mano Caraca, que top, mano Tá, mas não tem bota Não tem uma bota Nessa de rubi aqui, não Caraca, eu tinha a bota Eu tinha a bota, galera Eu acho que Ou eu Acho que não tinha, não Tá, tem isso aqui Que é de outra armadura Meu Deus Eu tô com um monte de pedaço De armadura Tipo, aleatório Um monte de armadura Aleatória Que eu tipo Não tá completa Mas eu tenho É isso Deixa eu ver Ou tá dentro desses baús aqui Que é tanto item, galera É bom que a gente já começa A tá dando aquela organizada Nesses itens aqui Tipo, já vai tendo as armaduras E tal Porque aí depois Só é focar em organizar Esses baúszão Aí, mano Tudo top Então, fechou Mas não tem não, mano Caraca Esmeralda Chestplate Mas tem duas esmeraldas Ah, isso é outra experiência Aí Tá, vamos colocar aqui Ó Isso que tá faltando Depois a gente tem que completar Isso aqui, galera Ó Essa daqui tá faltando E Essa daqui também Amethyst Olha só Nossa, tudo brilhando Tudo da hora, né Ah, tem a do vampiro, galera Vampiro Ah, essa aqui eu mais gosto Não é mesmo Que eu mais uso Que é a Topperson Olha só Vamos colocar aqui Show Olha isso, galera A do vampiro é mais bonita De todas, mano Cê é louco Na moral Essa armadura é top, galera Deixa eu ver O que eu tenho mais aqui Deixa eu ver O que eu tenho mais aqui Pra colocar Acho que só, mano Eu não sei se eu coloco Com as minhas armaduras Que tipo assim São de outro Do Minecraft mesmo ali Ou se eu deixava Colocar armaduras Tipo novas, tá ligado Acho que ficaria melhor Tipo, cara É mais legal Tipo, só colocar As novas Assim que a gente tá Encontrando agora No modpack Porque as normais Todo mundo já viu, mano Tá ligado Todo mundo já viu Que existe Que não precisa, né Colocar ali Bom, minha opinião Mas vocês comentem aí Se vocês querem que eu coloque Todas as armaduras Inclusive a do Minecraft Tá bem, né gente Olha só E galera Como é que vocês querem Que eu faço na série Tem essa daqui também De esmeralda Não tem de esmeralda Pra aqui Mas se eu tivesse de esmeralda Eu finalizava ela, hein Deixa eu ver se eu tenho aqui Caraca Não tem de esmeralda É sério isso É sério isso É também de esmeralda Não bagulho tão inútil Que eu nem tenho Tá vendo Porque Numa igreja normal É inútil Quando é animal de pack Até que é bonzinho Só que a gente Acaba tendo aquele receio E acaba nem pegando Olha isso Meio Vamos ver se alguém Tem aqui Alguma esmeralda Pra mim Vamos ver se o Casio tem Casio Contribuations Olha Caso não tiver Alguma esmeralda aqui Mano Até eu choro Mano E galera Eu quero Focar na armadura Do Meio Ainda bem que não explode O mapa Se não esses bichos Ia ferrar todos Eu quero ir atrás Da armadura da varite Quero ir batendo No packmans A maioria das pessoas Comentou pra matar A packmans Pra não ficar fazendo Porque Já viu a galera fazendo E tal Não queria ver Já sabia como era Então Vou Aqui ó O mapa De esmeralda O mapa Tem Meu Deus do céu O mapa Não vai fazer Ele vem na vida dele Se ele quiser Ele vem E multiplica Então Valeu Cazinho Tamo junto Então vocês pediram Pra me focar Em Fazer Arma Em Atrás da armadura Com packmans Então eu vou fazer isso Nos próximos vídeos Meu Ele usa Deixa eu multiplicar Esses blocos Aqui Mais uma vez Boa Nossa agora Tem esmeralda Até Até você não Querer mais Olha isso Estou ostentando Esmeralda Agora Tá Preciso de uma bota E um Capacete de esmeralda Beleza Pra concluir Ali É diferente É diferente Ué É diferente Galera Ué Sério isso Mas não Não é assim mesmo Ué Vai entender Vai ter Trancou Sei lindar Mas beleza Vamos colocar Aqui Boa Show Show Aqui Não é aqui Filho Boa Caraca Eu fiz dois capacetes Boa Jamanta Boa Jamanta Isso aí Isso aí Inteligência Até bateu Como Na Disney Agora Mas boa Galera A de esmeralda Não tem No Minecraft Normal Então eu vou Colocar aqui Olha Só galera Vamos colocar Aqui Beleza Ó Ó Mano É diferente Os modos Não é Sei lá Galera Não é igual Algo tá me falando Pera aí Não Experiência Isso aqui É outra coisa Mas sei lá Mano Tá estranho Mas beleza Tamo aqui Com as nossas Duas armaduras De herói E nossas armaduras Do Minecraft Normal E agora Ó Que eu vou fazer Galera Vamos dar uma explorada Por aqui Deixa eu ver Ah já Consegui voar Beleza Quero ver se eu encontro Algum Pac-Man Por aqui Pra gente já matar Pra ver se se troca Algum item Da nossa outra armadura Mano Juro Dessa armadura Aqui ó É galera Dessa famosa Armadura Será que tem um Pac-Man por aqui Porque sempre tem Pac-Man Caraca Que isso Vamos lá Explorada Né Um Skeleton Sai Oi Você é chato Morreu trouxa Aprendendo Não tacar Flash Em mim Cara Que ele acha Que ele vem Né mano Pra chegar E tacar Flash Em mim Assim Tipo Eu já Tendo Vou tacar Face Não 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 Caraca Cadê os Pac-Man Parece que a galera Reduziu Ó Aqui tem algum Pac-Man Alguma coisa aqui Alguém matou alguma coisa do Ori Spawn Aqui Tem muito cara de O Ori Spawn Aqui Ó Muito cara dele Que foi coisa do Ori Spawn Aqui Mas beleza Vamos ver Cara tem uma casa ali Que isso Que isso galera A gente tem que estar explorado aqui Que isso mano Que que é isso daqui Ah Aquelas bagas de fantasma Lá Pensava que era alguém Que tava morando aqui Alguém tá abandonando a vila Alguém tá abandonando a vila A vilezinha E galera Uma coisa que eu tava pensando em fazer É fazer meio que Outra casa Tipo Mas não na vila Tipo eu tenho uma ilha Tá ligado Tipo a minha ilha Pra me construir o que eu quiser lá E fazer essas paradas Se você acha que da hora isso Tipo assim Na vila A gente continua fazendo Que a gente tá fazendo Mas tipo Eu ia ter meio que uma ilha Só minha Meio que tipo O chefão Assim ia ter minha ilha Eu ia construir o que eu quiser lá Tá ligado Ou eu posso fazer isso De construir tipo Sei lá Outras coisas aí Na vila Mas tipo Eu acho que ficaria melhor Numa ilha minha Tá ligado Aí eu ia atrás aqui Numa ilha Bonitão Então a pessoa Não sei Comenta aí galera Se vocês acham O que eu devo fazer aqui na série Mano Eu quero ver geral comentando Que vocês esquecem de comentar Né gente Mas galera Eu não tô encontrando Pra aqui mesmo Mano Eu acho que Não tá spawnando Tanto Porque antes Ele tava destruindo muito E agora Tá mais difícil Cara Quem era essa casa De quem era essa casinha Você quer dar alguém na série Se era mano É Ninguém tá usando não Mas Caraca mano Eu tô vindo Numas partes do mapa Que eu nunca vi Olha aí Só quanta flor Nenhum bioma Nenhum bioma só Cê é louco Mas gente Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês gostiram Deixa seu like Que é muito importante Lembrando que Hoje Às 17 horas Tem mais um vídeo Pra vocês aqui no canal Então fiquem ligados E é isso Aquele abraço 17 horas E às 21 horas Tem mais um vídeo Pra vocês Fechou Três vídeos por dia A partir de hoje Fechou galera Então fiquem ligados Aquele abraço Valeu Falou E fui